A sua relação com a voz, era uma relação de filho e pai, de amigo? Oh Teresa, eu e a voz, eu digo, hoje em dia, como maior parte dos concorrentes, a voz era alguém que eu queria ter todos os dias na minha vida. É uma pessoa que, além de lá dentro, conseguiu mexer comigo, conseguiu mexer com o meu psicológico, conseguiu mexer com o meu coração e eu dava tudo para ter um minuto de conversa outra vez com ele. A voz, para mim, vai sempre ficar marcada no meu coração. Está com ciúme, o cara já está com ciúme. Possivelmente a Teresa terá algum segredo para estes próximos episódios, quem sabe. Eu já entrevistei aqui a voz e conheço, obviamente, a voz, e sei que é uma pessoa que gosta imenso dos concorrentes e está, com certeza, atento a isso. E quem sabe, a minha voz pode falar ao telefone, fica, peça. Quem me dera, Teresa, eu dava tudo para falar um minuto outra vez com a voz, que é alguém que, assim, só quem entra na casa é que sabe, só quem entra naquele confessionário é que sabe. Eu, Carlos, compreendo isto. É que nós viemos de fora, bem, eu também, eu compreendo o papel da voz na vida dos concorrentes, mas para si que é um espectador, na verdade, e que agora tem as memórias que o seu filho vai passando, o que é que acha que acontece ali de misterioso dentro daquela casa e com aquela voz que fica tão marcada para ele? Eu compreendo porque eles estão fechados e não têm as notícias cá de fora, não sabem o que é que se passa e a voz é o único, digamos, laço entre a parte exterior e a parte interior e ao fim e ao cabo é a única, digamos, pessoa que está ali para os ouvir, para falar, para contactar, eles são os únicos que podem falar com essa pessoa, digamos, neutral, porque eles falando com outros concorrentes, colegas, podem pôr em risco também o seu jogo, portanto eu compreendo bem que ao fim daqueles dias seja, digamos, um pai, a mãe. Teresa, eu gostava de dizer uma coisa que eu acho que nunca disse a ninguém, das minhas minhas revistas, que é, eu, pronto, faltou-me sempre durante 25 anos a parte paternal, tive o meu avô, que foi um pai para mim, mas tudo o que toca a uma conversa de pai e filho, conversa mesmo de falar de tudo, expor emoções, tudo e mais uma coisa, o meu avô sempre foi um bocado mais fechado e sempre foi mais difícil de falar com ele e a voz em quase quatro meses, foi um completo pai ausente que eu nunca tive. Isto não é para o meu avô, mas consegues perceber que ele lá dentro foi alguém, é mesmo um pai que eu nunca tive, que eu, por mim eu passava as 24 horas a falar com ele. E agora passava as 24 horas a falar com o seu verdadeiro pai, que está em sentar o seu avô. E agora o que temos feito? Portanto, vamos imaginar que essa relação com a voz foi uma espécie de preparação para ter o pai presente e que o Carlos agora vem preencher. Vou-te revelar uma coisa, eu sou a voz, eu sou a voz, ninguém sabe, mas não passa daqui, não passa daqui.